Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou aqui no Centro Histórico de Porto Seguro. Eu vou dar uma mandada. Tem uns guias que fazem aqui com as pessoas mostrando os locais e falando da história do local, sabe? Mas vou ser bem sincera, gente. Vou fazer uma visita rápida aqui com vocês. Eu já estou bem cansada, sabe? Eu agora posso dizer que realmente estou cansada já. Porque por mim eu já voltava para Portugal para ficar lá no meu cantinho e pronto, sabe? Estou cansadona já nesse batidão que eu estou fazendo aqui. Porque quando eu fui para a Espanha, foram dois meses ali de uma cidade para outra. Já foi cansativo. E aqui já faz quase quatro que eu estou nesse batidão aqui. Então já estou bem cansada também. Então eu vou mostrar rapidamente aqui o Centro Histórico para vocês. É bem bonito. E tem a história do descobrimento, né? Que seria interessante estar mostrando para vocês. Mas vai ser mesmo só uma visitinha rápida, viu? Então bora lá. Bora, bora. É até bom que não fale para vocês. Que aí quando vocês vierem passear aqui, vai ali e já fazem a própria visita de vocês aí. Pronto, né? Porque estou economizando, viu, gente? Minha grana acabou, acabado. Estou no bico do corvo com o dinheiro. Que gastei aqui esses quatro meses. E Jesus Christ! Capela de São Benedito e Ruínas do Colégio Jesuítico. Esta capela completava o conjunto do antigo colégio Residência do Salvador, a primeira escola jesuíta para meninos criada em meados do século XVI. Um jesuíta assim é de Escoreveu. O sítio é amplo, de bom aspecto, de bom prospecto ao mar. Tem quatro câmeras terras forradas e oficinas acomodadas. A igreja é pequena e bem acabada. O colégio funcionou até 1759, quando o marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Foi usado como moradia por um professor de latim até 1820. Abandonado, resistiu até 1917, quando uma firma local retirou seus materiais para construir uma serra na cidade baixa. Conserve o patrimônio. Ele conta a história de um povo e de um país. As gerações futuras agradecerão. Aqui tem as fitinhas que você pode amarrar. Aqui, olha, está com as minhas aqui ainda. Proibido entrar sem máscara. A gente não pode filmar lá dentro. As ruínas. A família, olha, essas fitinhas é uma atrás de cinco cabelos, tá, gente? Bastante gente, por ser uma segunda-feira. Bastante turista. Aqui as casinhas, né? Vamos ver pra cá o que que temos. Um índio. Acarajé, gente. Acho que eu vou levar um acarajé, viu? Porque é... Não vou achar acarajé. Eu tenho uma cervejinha lá. Acho que eu vou levar um acarajézinho daqui, sabe dessa? Olha essa vista, gente. Olha essa vista, gente. Que coisa maravilhosa. Terra, vista! Olha isso. Meu Deus do céu. Muita gente, hein? Achei que fosse ter pouca gente, mas... Lotadinho, lotadinho. Carajé de quem será esse aí? Será que levamos um? Carajé da Inês. Vou primeiro andar aqui, depois eu volto comprar um acarajé pra levar. Que belezinha essas casinhas, ó. Continuar andando aqui, depois a gente volta, tá? Vou comprar um acarajé pra levar a igrejinha. Vamos ver pra cá. Vocês podem ver que esses centros históricos assim tem bastante semelhança com Portugal, né? Olha o caramelo ali, que bonitinho. Ai, meu Deus, eu tô recebendo carinho. Consulados em Portugal, ó. Legal. Oi. Quase caiu aqui. Fui brincar com o cachorrinho. Essas pedrinhas aqui, ó. No meio da rua, tá vendo? Vocês sabem que eu sou meio... Meio lesinha pra andar, assim, em lugar conversando e... Olhando as coisas, né? Eu falei, eu vou lá no centro histórico porque eu deixei a minha roupa pra lavar na lavanderia, sabe? E... E... Demora umas duas horas. Falei, bom, vou no centro histórico, firmo pra eles lá e depois eu volto pra pegar a roupa. Ó. Praça Pêro do Campo Tourinho. Para esta praça convergiam todas as antigas ruas do centro histórico, que chegou a possuir 145 construções no século XIX. Preserva ainda os marcos mais representativos do poder colonial. Vem pra cá, gente, hein? Ó, tem coco gelado aqui, ó. Um lager. Esse marco aqui, vamos ver. Se temos aqui algum... Ah, tem escrito aqui, ó. Muito lindinho o centro histórico, gente. Bem, se vocês quiserem a foto, porque a monta fica pronto e não chegam. Aqui nós vamos pegar a segunda. Ó, gente, esse daqui é o marco do descobrimento, então, português, com uma pedra mármore branca. O moço tava falando e eu acabei pegando ali a informação dele, tá? Aqui você pode ver que tem uma cruz aqui, ó. No chão, que é aquela cruz de... Bom, aí agora vamos dar a volta ali, que eu ainda quero voltar pra levar uma carajé, tá? O moço cobra baratinho a foto ali. Um real a foto, ele cobra e manda pro celular. Eu vou tirar uma foto ali no marco do descobrimento, que tinha esse senhor aqui falando com um grupo de turistas. Mas eu vou lá. Dar uma volta por ali agora. Essas igrejas, gente, são patrimônios tombados e não podem filmar dentro, viu? Eu vou visitar lá, mas filmagem já não pode ter, tá? Então, só por fora mesmo. E quando vocês vierem aqui, vocês poderão entrar e visualizar. Aqui fechado ao público. O que que é aqui? Adaptação da casa de câmera. Ah, não, não. Depois eu vejo, ó. Vamos lá. Vem. Pra cá. Muito fofa a cidade, né? Ó, que graça esse centro histórico, gente. Moraria aqui tranquilamente. Mesmo porque eu moro em Belmonte e Belmonte é assim, né? Então, essa aqui é a matriz Nossa Senhora da Penha, gente. Também escrito lá que não pode filmar nem fotografar dentro, tá? vou respeitar, apesar de ter gente lá dentro filmando e fotografando mas não é porque todos fazem o que a gente vai fazer, né? aqui é tipo um museu, acho, vamos ver aqui o que é adaptação da casa, da câmara e cadeia e renovação do museu de Porto Seguro é, museu mesmo tá fechado, infelizmente tá fechado pra dar o público tem uma senhora ali do outro lado vamos vê-la ui, amor gente do céu o acarajé tá ficando pra trás, depois eu volto lá e tento comprar um, né? ai, natureza é exuberante, né? ruazinhas de terra ó, gente, galeria estrela d'alba espetinho, lasanha, acarajé e tapioca aqui tem também acarajé, ó vê se eu levo um acarajé que agora eu tô com vontade de comer outro acarajé se bem que aquele acarajé da Cira é, acho que é inigualável, viu? ó, ilan 4,99 chaveiro 6 por 10 barato os lembrancinhos aqui, viu? segura o hominho batendo sambinha ali ó, pegando, ó o barco do homem aqui ele falou que essa árvore aqui é pra um brancinho, ó e depois ela vai engrossando mais é um pauzinho Brasil novinho, tá vendo? vamos ver se ele é aqui dentro dele ele é vermelho ó, acho que aqui não dá pra ver ó, o Brasil ah, não é essa daqui, acho é essa daqui, ó olha aquela ali tá vendo? aquela que sabe explicar tudo, né? na viagem vamos ver ali o que é aqui no Marinha do Brasil essa vista é impagável, viu gente? o pessoal vem colocar suas fitinhas aqui tá vendo? por mim já tirava essa do meu braço aqui já amarrava aqui também, viu? pra tirar porque é você tem que não pode cortar ela enquanto você tá com o pedido, né? olha, gente que visual meu Deus que vista linda olha isso, gente maravilhinho lindo aqui um farol olha olha que tem bastante gente que eu achei que fosse tá vazio mas tá não, hein? hum tá vazio não muito turista que o povo não aguenta mais ficar preso né, gente? caso pelo amor de Deus olha que hoje é uma segunda, hein? segundona braba aqui farol da marinha do Brasil ó pegando o gancho no no chamominho né que tá vazio né tá vazio tá vazio e aí